A disputa do 15º Campeonato Amador de Futsal da LDJ, Liga Desportiva de Jatai, ocorreu na noite desta sexta-feira no Ginásio de Esportes Vilelão, entre as equipes Breacos Coca-Cola e Flamengo Pax Santa Fé, em um jogo que reuniu os grandes craques do futsal jataiense. Organizado pela Liga Desportiva de Jatai, o campeonato teve início no dia 5 de março com 12 equipes participantes. A premiação é para primeiro e segundo colocados e também para o artilheiro e o goleiro menos vazado. Numa partida bem disputada, a equipe Breacos venceu o Flamengo por 4 a 1 e mais uma vez sagrou-se campeã da competição. Além do título de campeã, a equipe também teve o goleiro menos vazado e fez o artilheiro da competição. Com 15 gols, o artilheiro foi Leonardo, o Léo, que comemorou. É, competição nível bom, né? A final foi bem difícil, pegado, conseguimos sair com resultado positivo, graças a Deus. Ainda levou o título de artilheiro, 15 gols. É, teve umas partidas aí que deu para fazer bastante gol. Quem também comemorou junto com a equipe foi o Tchê, o goleiro menos vazado do campeonato. É, essa vez aí tem que agradecer ao meu time, que se empenhou bastante ali, ajudou, sem eles tinha como. A galera toda junta, unida. Agradecer a namorada aí sem presente e a Deus, né? Que com a união de todo mundo a gente conseguiu ter aí o título e também o goleiro menos vazado. A premiação do 15º Campeonato Amador de Futsal foi a seguinte. Para a equipe vice-campeã, no caso, o Flamengo Pax Santa Fé, troféu e 400 reais recebidos pelo presidente da agremiação, Sandro. O goleiro menos vazado e o artilheiro do torneio receberam troféu e 50 reais cada. Já a campeã, Breacos Coca-Cola, recebeu troféu, 800 reais e medalhas, entregues ao capitão da equipe, Léo, também artilheiro do campeonato. Para o presidente da Liga Desportiva Jataiense, Paulo Duarte, mais uma vez o campeonato foi um sucesso. Isso, é verdade. Conforme você disse, é a 15ª edição. Isso já faz parte da história da Liga Desportiva Jataiense. Alguns anos foram realizadas duas edições, outros anos uma edição. E nesse ano nós já realizamos a 15ª edição, que é uma edição deste ano. Podendo, dependendo do calendário, dependendo da questão financeira, realizar outra competição. Mas Jataiense está bem servido de muitas competições, de outros organizadores. Então o futsal não tem parado em Jataiense. E a Liga, mais uma vez, deu sua contribuição para o futsal. Hoje uma grande final, Flamengo de Jataien versus Breacos Coca-Cola. Um grande jogo, duas equipes com os grandes craques do futsal de Jataien. Jataiense é um celeiro de atletas, assim também no futsal, como no futebol de campo. Então um grande jogo, encerrou isso a competição. Foram 12 equipes que se inscreveram, que participaram dessa competição. Inclusive aqui eu agradeço imensamente todas as equipes que participaram. Para dizer a elas que não desistam do futsal, vamos manter essas equipes em atividade. É muito importante Jataien ter mais equipes de futsal. Foram 12 equipes. E que tenhamos 15 no próximo campeonato, que continuem essas equipes. Todas elas, desde a equipe mais humilde, da equipe mais superior tecnicamente. Mas o futsal é isso, o futebol é sim. E ver o resultado de jogo, um grande jogo, encerrando isso com uma grande competição. E ver o resultado de jogo, um grande jogo, um grande jogo, um grande jogo, um grande jogo.